A noite acabou O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Acabou Se agora Tu sempre Foste Mal Ator Fizeste Herói no papel Principal Mas representaste E mentiste Te amou Quem perdeu Foste tu Só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal É meu É meu E só meu E quem perdeu Foste tu Só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal É meu 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 O jogo acabou para mim Aqui Quando acordar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Se acabou Se adorou Tu sempre Foste O mau Ator Fizeste de herói No papel principal Mas representaste E mentir Tu Também Quem perdeu Foste tu Só tu E nunca Eu Afinal Hoje o papel principal É meu E só meu E quem perdeu Foste tu Só tu E nunca Eu Afinal Hoje o papel principal É meu Fizeste de herói Fizeste de herói E quem perdeu Fizeste de herói Fizeste de herói E nunca Eu É Fizeste de herói Amém.